É um só. Não, cadê a bomba B, mano? Dentro do meu peru, Renato. Não tá, mano. Um pinto inteiro. Mano, alguém explica pra mim por que a mira nesse jogo é tão estranha, mano. Porque você tem que mirar no boneco, mano. Solta colete aí, mano. Eu não tô de colete, eu sou boca de estopa do caralho. Eu tô jogando de Llegar, velho. O maluco é bravo. Eu só jogo com o operador alemão. Ah, vai tomar. Ah, vai se fuder, sério. Tipo a meu pau aqui, sou desgraçado de merda. Ah, você tinha que jogar com português, então, ô, seu imbecil. É capaz do maluco jogar uma granada em cima da bomba e quebrar o alçapão, mano. É, o operador vai pegar. Eu nem sei o que eu tô fazendo. Faz tempo. É aqui, é aqui. Joga aqui, ó. Que isso, Renatinho? Não sou eu, amorzinho. Matei varado. Ó lá, ó lá, ó. Ó lá, Renatinho. Calma, boca de estopa, eu não tô ouvindo nada, ó, inferno. Não sou eu, amorzinho. Toma, essa skill de subganguru. Mano, ó, eu não quero nunca mais jogar esse jogo, porque o pessoal tá falando, Renato, joga mais isso, que eu tô rindo demais. Então pode parar. Nunca mais eu vou jogar esse jogo, porque a minha live é séria. Então, vamos parar de jogar, porque isso aqui não é jogo pra se divertir. É, só o que me falta. É uma live séria de família. Nossa, cara, toda vez, mano. Blitzkrieg. Mas eu vou falar com vocês, amigo. Caralho, mano, o cara mandou um Blitzkrieg, mano, que pra quem não sabe, era a estratégia usada pelos pilotos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, né? Eles pilotavam aviões que tinham o apelido de estuca, e eles iam lá de cima, pra que ninguém conseguisse alvejá-los, né? Eles desciam, assim, muito nos 90 mesmo, chegavam, dropavam a bomba e voltavam pra cima. Pra quem não sabe, pode procurar aí, que eu tô dando aula de história pra vocês de graça mesmo. Porque o que o Blitzkrieg era uma tática militar, só que em nível operacional, que ela, o que que ela fazia? Ela utilizava forças móveis em ataques rápidos e de surpresa, né, Fernando? Exatamente, cara. Muito o quê? De evitar que as forças inimigas tenham tempo pra organizar a sua defesa. Exatamente. Então, quando eles faziam esse voo rasante, né, essa estratégia utilizada com estuca, ela era muito rápida, porque assim que a bomba caía, o avião já saía. Então, ninguém sabia exatamente de onde tava vindo. E essa também era uma das estratégias utilizadas pra fazer com que o squad, né, o pelotão que tivesse sendo atacado, não conseguisse entender exatamente aonde que tava acontecendo a bagunça. Não deixava todo mundo desorientado. Era um ataque que era conhecido como um dos ataques mais brutos da guerra. não usem drogas. Então, por exemplo, blitz, né, pra quem não sabe, é blitz mesmo, né, tipo, seria um ponto de parada ali, né, de expressão Krieg do alemão, que é guerra, entendeu? E eu não sei como eu morri. Meu Deus do céu! Eu construí a câmera! Meu Deus do céu! Passou bem na hora! Estéreio, me dá o telefone da sua mãe, que eu vou ligar pra ela agora. Desculpa, Renatinho! Eu vou ligar agora pra ela, mano. Desculpe! Joga Ranked que você vai aprender mais, eu tenho que aprender os mapas, velho. Eu não conheço os mapas, mano. Mas esses mapas que você tá jogando na casual, nem todos têm na Ranked. Pelo amor de Deus, a questão não é se ele vai brilhar ou não. Foda-se, a gente tem que jogar Ranked, porque Ranked que é divertido, velho. Ficar jogando casual é coisa de quem joga LOL, mano. Isso é coisa de quem joga LOL, isso é coisa de quem joga LOL, aquele LOLzinho, tá ligado? Beleza, quer jogar LOL, então? Renatinho quer jogar Ranked porque tem no LOL, só por isso que ele quer jogar Ranked. Tá acostumado a jogar Ranked lá? Acho que é igual aqui. Não, eu não entendo, eu não entendo por que eu tô sendo oprimido desse jeito. Faz tempo que a gente não joga junto, eu falei, não, vai, vamos hoje jogar um jogo online. Tem rapel, vai aparecer na janela aqui onde eu tô, em cima de mim. Nessa janela. Você tá marcando essa janela, Renato? Tô. Mas acho que eu vou morrer por Costinha, ou sei lá, alguma coisa do gênero. Tem o cara aqui, ó. Ah, mano, o cara deu um tiro no meu cu, mano. Bacaranha! Bacaranha! Mano, olha esse pixel. Peguei um. Ale, tem aí em cima, você ouviu, né? Aonde? O quê? Não sei onde ele tá, eu escutei ele mexendo. Não, ali é o Renato! Isso é o Renato, mula! Mano! Olha esse desgraçado do caralho, fica me matando esse mundo. Desculpa! Não deixa eu brilhar, mano. Eu tava com um posicionamento estratégico ali, pulando pra fuder o cu de geral, mano. E o cara me manda uma dessas. Ah, na escada. Foi mal, Rê. Caralho. Mano, como que você tem coragem de olhar pra mim e falar que foi mal? Tava... Meu Deus, eu tava brilhando na tua terra. Mano, eu tava... É, o nome tava em cima da cabeça dele, velho. Eu achei que ele tava lá fora. Claro que você acha. A Filipa falou, tem aí, mano. Era o Renato fazendo barulho. Não, eu falei, tem aí, ele me vira lá pra baixo e mata lá embaixo. Eu falei, tem aí em cima. Deu ruxa ou não? Ruxa ou não? Toma! Ah, ele tá no cantinho. É, ele tá do outro lado. Melhor não ruxar não. Abacalharam! Tem um carro que tá espalhado por aí. Toma! Porra, ele vai recarregar na frente do cara até de brincadeira, né, mano? Olha, eu queria ser o cara que xinga ele, entendeu? Mas ele não matou o time dele, então... Ele tem toda razão. Ai! Foi, sério. Eu tava amigado. Ai, 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 ai! Olha lá, olha lá, olha lá! Aonde, mano? É da foto, velho. Onde está? Ali dentro, ali dentro, ali dentro! Boa! Mano, o que aconteceu, mano? Holograma agora, Ren. O quê? Tem holograma? Tem holograma. É, vocês viram os malucos de boi na vermelha? É holograma. Não, mas tem um personagem que é de verdade desse holograma. É, pode pular aí que você pega ele. Olha ali, mano, presta atenção, tá aqui filmando, né, deu aquele bizuzinho, pá, coloquei pro lado, tem, é isso, é isso, mano, a gente sepulta a vagabunda assim, entendeu, é assim, cara É isso aí mesmo, é sentar com raiva O negócio estéreo, aquele soquinho na costela A gente tá jogando ranked agora ou a gente tá no casual ainda? Lolzinho casual É, pronto É, pode ser ranked, eu quero que se foda Mano, eu não sei se é uma boa, mano, tem um ursinho aqui, véi Ah, mano, eu atirei na cabeça, mano Olha, eu não sou um especialista, sério, mas me parece que não foi o que aconteceu Onde estavam esses caras? Onde que eu tomei esse tiro? Pô, você tá desesperado, correndo igual um louco Foda tudo Mano, tem… Olha, tem como você tirar, por favor, ó, eu juro, eu vou te pedir isso uma vez, ó Tem como você, pra ajudar a porra do time, trocar o processador do teu computador? Eu quero jogar de pedreiro uma vez, cara, mas o teu carrega é tão rápido que eu não consigo clicar antes Tipo assim, eu tô num SSD M2, num i7-700K, tá ligado, numa 1080, pelo amor de Deus, vai me dar uma chance Eu só tenho esse herói, véi, eu só tenho esse herói Puta que pariu, mano Eu quero fazer uma reforma nos banheiros, mano, levantar as lajes, caralho Tem aqui, Goiás E tá de escudo, não tem o que eu fazer Joga no C4 mesmo Eu não tenho o C4 Ó, montanha de nitro Tudo encoderado, mano, tudo encoderado Ô, Geninho, vem pra cá que você pega ele, meu, ele tá aqui parado Tem dois, ele tá com aquele amigo que tem um escudo na arma dele, mano Aqui, ó Pode aí, então, soltado Mentira, não morreu Boa, boa Mas eles saíram daqui Ah, mas eles saíram daqui Não mentira, tomou um tiro meu, tomou um tiro meu Tá aqui em cima comigo Se der a cara, morreu, se der a cara, morreu Faltou o Venom Eu falei, eu avisei, mano Eu avisei, eu falei, eu falei pra ele que não ia dar, mano Ele destruiu até o Capcom Eu destruí pra você aprender, destruí pra você aprender que a vida não é só Capcom bem posicionado, não Pô, agora eu tinha oportunidade Vai se arrepender não, Crack Master Agora eu tive a oportunidade de pegar o Pedreiro, mas eu não peguei, cês tão vendo? Obrigado, Rê, cê é muito humilde Bacanaião Bacanaião Mano, eu fui um dia na casa do Renato, ele tava com essa merda, essa porra ficou na cabeça Vai, entra, pô Tá, eu tô, eu tô, gente, esse pau eu peguei algum tipo de doença venérea aqui, mano Tô, algum tipo de HPV, mano É só apertar, só atirar, só atirar Ah, meu Deus do céu, será que eu tô com tétano, brother? Tem alguém de médico aí, guys? Tira Mano, pelo amor de Deus, tem um troço no meu pé, ó lá Eu sabia, mano, eu sabia Ai, caralho Onde você tomou? Eu não sei, mano, é uma doença venérea, veio pelo meu pé Não sei se foi tétano, se foi AIDS, eu não sei, mano Você não tirou o espinho? Não, o espinho eu tirei O problema é que não tem como tirar o veneno, né, mano E aí, baixa aí, ô, Renato Na escada aí Vai pro Renato aí, Bet, que você mata O cara morre, né Não, ele tá do lado oposto da janela, do lado esquerdo Em cima, em cima Na diagonal esquerda O outro em cima, é só plantar aí embaixo No cantinho, no cantinho, diagonal esquerda Esquerda Monstro! Você é um monstro, moleque Oi, mãe Liguei, mãe Eu pisei em cima de uns troços aqui Se pá, eu peguei alguma doença Então, não faço a menor ideia, mãe Entrei na parada Ficou tudo verde, algum tipo de HPV Se pá, mãe Não, não faz isso Tem que tomar vacina, então Tá, eu vou procurar Tá Meu Deus, tá ligando com a mãe dele mesmo É, esse que é o problema A gente não quer isso, né Não, não, não quer morrer, não Não quer ser só na nasquita, vai ficar homem Ai, meu Deus, filha Não, o pai não vai morrer, filha Só por causa de você Tá, então tá bom É o problema É o que acontece Meu Deus, que óculos Eu tô enxergando super bem Dá um beijo pra ela Ó É difícil, mãe O negócio tava no chão Eu achei que tinham limpado Fala pra ela que talvez eu não goste do presente Mãe, o Ale acabou de falar pra mim aqui no Discord Que provavelmente ele não vai gostar do presente de casamento que você vai dar pra ele Problema dele, trago de volta É isso Cara, você é minha Você é minha mãe mesmo, você é maravilhosa